Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aity, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch. Bom, tá rolando umas novidades aí para a Ana. A Ana, né, o suporte, vai receber um buff de novo. Mas galera, esse buff, ele vai ser exclusivo de duas plataformas, ok? Esse buff da Ana não vai ser colocado no PC, somente para consoles Xbox One e Playstation 4. Antes de começar a falar desse assunto, eu só quero lembrar vocês que aqui na Central a gente postou alguns vídeos sobre o Natal. Saiu novidades ontem, vamos ter um novo modo de jogo também, foi confirmado o Skins. A gente fez um vídeo completo para vocês e vai estar aqui no card se você perdeu, ok? Bom, então vamos falar da Ana agora. Como vocês sabem galera, no console, na Xbox One e Playstation 4, a gente joga com controle. Eu sou jogador do Xbox One, eu tenho o console, gosto bastante de jogar em consoles, até quando eu vou escolher um jogo, eu prefiro jogar no console porque eu gosto do conforto de jogar com controle certos jogos, né? Por exemplo, FPS, eu já prefiro jogar no PC porque eu consigo ter um mouse e um teclado, é um pouco melhor a sensibilidade, você consegue fazer ajustes mais finos e isso ajuda na gameplay e você joga um pouco melhor. Eu não estou dizendo aqui que pessoas de console jogam mal, ok? Eu só estou dizendo que é mais difícil de jogar com controle do que jogar com mouse e teclado. E se a gente for pegar o Overwatch, o Overwatch é um jogo de FPS, apesar dele ter um sistema de assistência de mira nos consoles, ainda assim é um jogo difícil de jogar, você precisa se acostumar a jogar com controle e alguns heróis do Overwatch tem uma dificuldade um pouco maior para jogar. Por exemplo, vou te dar um exemplo aí da Tracer. A Tracer é um herói difícil porque você tem que fazer movimentos rápidos e o controle ele limita muito a sensibilidade, você não consegue fazer um 360, quando você ultrapassa o inimigo você tem que virar rápido para trás, você não consegue fazer isso com tanta agilidade. Ou o Genji, né, que é um personagem que você precisa se movimentar bastante. E outros heróis como, por exemplo, os Healers. Não estou dizendo Mercy, não estou dizendo Lúcio, que são heróis que você não precisa mirar para curar. Eu estou falando mais da Moira e também da Ana. E muitos jogadores andam reclamando, né, que a Ana é um herói muito difícil de jogar no console. Até tem jogadores que dizem em grupos de Facebook que odeiam quando pessoas que estão jogando no competitivo do console pegam o Ana porque as pessoas não curam. Isso não quer dizer que elas são ruins, e sim que o herói é um pouco difícil de jogar, é difícil de mirar com ela. Você precisa acertar bastante tiro para curar, então fica meio complicado você jogar bem com a Ana nos consoles. Requer muito treino e você tem que ser um mito. Um jogador em específico foi no fórum oficial do Overwatch e ele deu uma sugestão, né, para Blizzard criar algum sistema de mira, um sistema de ajuda, auxílio de mira, para colocar na Ana dos consoles. Assim melhoraria a quantidade de cura que você vai fazer no seu time e, consequentemente, ficaria um pouco mais fácil de jogar com um herói. Até porque, como eu já falei, nos consoles você tem assistência de mira para atacar inimigos, né. Você tem meio que um sistema que quando você está chegando perto do inimigo com a sua mira, a tua mira fica um pouco mais lenta e você consegue fazer aquele ajuste mais fino para você não perder a mira de cima do inimigo na hora que você estiver atacando ele. E já foi comprovado também que nos consoles existe um sistema que é meio quase imperceptível, que quando você está chegando perto do inimigo, ele meio que puxa sozinho a sua mira para cima do inimigo. Então, isso ajuda bastante. Só que para a Ana isso não está acontecendo quando ela vai curar aliados, ela não tem essa assistência de mira. Então, um desenvolvedor do jogo, eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou deixar na descrição a fonte do que ele falou. Ele comentou o seguinte, que no próximo patch, na próxima atualização do Overwatch, que provavelmente vai chegar o novo mapa de Blizzard World e também as novas skins lá do Blizzard World, todas nas caixas, obviamente. Não estou falando das skins da Overwatch League, que vão ser alguma coisa separada, né, que você vai ter que comprar com dinheiro real. As skins do Blizzard World com temática da Blizzard, todas estarão nas caixas e você vai poder comprar com o Gold do próprio jogo. Então, juntamente com essa atualização, a Blizzard vai colocar essa nova assistência de mira na Ana. Quando você for atacar um aliado agora, você vai ter uma assistência que vai puxar a sua mira para você ter uma precisão melhor, ok? É muito bom que a Blizzard esteja olhando um pouco para os consoles, porque quem joga no console sabe que é meio excluído, né? As pessoas que jogam lá são meio excluídas da Blizzard, não podem testar a PTR, quando lança um herói sempre chega depois lá. Fiquem sabendo que vai ter ajustes para a Ana agora nos consoles, ok? Eu, como main Ana, não jogava com ela no console porque eu não gostava, achava meio difícil, não consigo jogar direito com ela, prefiro jogar com outros heróis. Mas agora, com essa nova atualização, pode ser que eu mude de ideia e volte a jogar com a Ana. Bom, galera, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, estou indo nessa. Fui!